Oh, como vai? Bom dia! Ah, enfim, você chegou. Ah, que bom! E aí, tudo bom? Sim, sim, sim. Ah, enfim, vamos fazer entrevista com vocês hoje. Que bom! Ah, que bom! Oi, tudo bom? Tudo bom, como está você? Está bem, eu também. Enfim, vamos ver a nossa amiga. Você vem? Vamos entrar. Vamos entrar. Olá, como vai? Tudo bom? Não, 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 não. Vem. Você pode entrar aqui no sofá? Sim. Santa... Ah, enfim, vem, 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 meu querido. Enfim, vamos ver, vamos fazer nossa entrevista hoje com vocês. Bem-vindo ao Estúdio de Planta Begui TV. Ok. Obrigado. Daqui a pouco vamos entrar no nosso reportagem. Oi, meu nome é Dinaldo, tenho 38 anos, tenho dois filhos, um de 13 e um de 12. Moro na ilha de Itaparica, Veracruz. Obrigado a você. Olá, meu nome é Raimundo, tenho 30 anos, moro na ilha de Itaparica. Tenho dois filhos, um de 11 e outro de 6, mas não com ela. E agora tenho mais dois, né? Um de 13 e um de 12. E quanto tempo você está junto? Oito meses. Edinaldo, Raimundo, bom dia. Bom dia. Como vai? Vou bem, e você? É um prazer ver você. Ok, é um prazer enorme. Nós somos aqui na televisão Planeta Begui TV para fazer uma entrevista com vocês dois. Por quê? Porque nós temos muita amizade com você e nós queremos falar um pouco sobre sua situação. Nós queremos saber um pouco da sua vida. Fala um pouco de você, Dinaldo. O que é você? Como você chegou aqui na ilha? De onde você vem? Fala um pouco para nós. Olha só. Eu sou da cidade do interior, da cidade de Nilopeçanha e vim para aqui pelo simples motivo. Eu conheci um amigo lá no meu interior e ele fez um convite de vir até a ilha. Aí eu vim para aqui, para a ilha. Só que quando eu cheguei aqui, eu arrumei um cidadão para morar. Porém, esse casamento não deu certo. Eu saí da companhia dele com dois filhos. Que nome deles? Luan e Rafaela. Que idade? Treze e quatorze. Ou treze e doze. E consegui uma casa com um terreno aqui e construí um mini barraco. Porém, sim, não tenho condições financeiras. Minha condição financeira é muito pouca. Eu vivo através, simplesmente, de um salário mínimo e tenho os meus dois filhos. Mas, às vezes, meus dois filhos me pedem coisas que eu não posso dar. Por exemplo, uma bicicleta. Os dois querem uma bicicleta, mas eu não tenho condições. Porque meu ganho é pouco. Nesse momento, eu estou convivendo com uma pessoa. Porém, sim, com Raimundo. Mas, no momento, ele está parado. Porque não achou nada para fazer. E o sistema da ilha é muito decadente mesmo, né? Então, fica um pouco difícil. Porque eu queria ter, sim, uma vida melhorzinha. Para que eu pudesse dar o melhor para meus filhos. Que meu marido tivesse um trabalho. E que eu pudesse ter uma vida mais ou menos. Que eu pudesse dizer assim, hoje eu respiro de aliviar. Porém, sim. Aos seis meses de nascida, eu tive paralisia infantil. Aos doze anos, perdi minha mãe. Hoje, tenho meus dois filhinhos. Graças a Deus. Queria que alguém se sensibilizasse com minha situação. E me desse a oportunidade de ter um cantinho melhor. Pois, meu cantinho é um quarto e sala. Tenho um espaço para crescer, mas não tenho condições financeiras para comprar o material. E queria que alguém me ajudasse. Pelo menos, me ajudasse a eu ter um canto melhor. Por que? Por sua família, seus filhos. Para que eu pudesse, para que minha família pudesse viver em um lugarzinho melhor. Então, você falou que você teve uma paralisia infantil a seis meses de idade. Isso. Que condições você tem agora para andar? Porque nós podemos olhar um pouco aqui nossa amiga. Eu vou colocar assim. Podemos olhar pela perna de nossa amiga. Então, isso é um problema. Você está... Você tem dificuldade de andar? Sim. Você não sabe andar. Que ajuda você tem no dia a dia? Você está andando... Ou você tem uma cadeira de rodas? Tem uma cadeira, mas também já está meia decadente. Porque o estofado dela já está um pouco estragado. Eu tive até que costurar essa semana para poder ter que sair hoje. E... Para chegar aqui ao estúdio de Planeta Begui para fazer a gravação. Que bom! E hoje, ela se encontra em uma situação um pouco decadente. Que realmente a qualquer momento eu posso ficar sem ela. Só que o meu sonho seria ter uma cadeira motorizada. Com um motor eléctrico. Sim. Com eletricidade. Isso. Porque... Eu sei que... Nesse momento... Se eu tivesse condições... As minhas condições poderiam ser para eu poder fazer uma cirurgia nas minhas pernas. Para ver se eu tinha condições realmente de andar. Sim. Você já me falou disso. E isso é muito interessante de saber para o nosso telespectador. Então... Alguns anos atrás, nós falamos sobre uma possibilidade de... De ir talvez ao Rio de Janeiro. Isso. Para fazer uma avaliação. E talvez conseguir uma cirurgia. Isso. Que talvez não vai dar todo o 100% de mobilidade com suas pernas. Mas talvez vai dar a possibilidade de ser de pé. Isso. Então... Isso é um pouco uma chamada que nós fazemos aqui agora. Juntos. Com vocês dois. E o Planeta Bigi TV. E de ver como nós vamos... Talvez fazer eventos. Para recadar dinheiros. Para recadar dinheiros. Como nós podemos... Chamar... Um apoio. Talvez de empresa estrangeira. Então, tudo isso eu vou traduzir em francês. Em inglês. E talvez... Por que não em espanhol. Então, tudo isso faz com que nós temos uma jovem mulher. Que tem filhos. Que tem muito coragem de viver. E de ter um sorriso maravilhoso. Como ela tem. E felicidade de viver. E coragem de viver. Então, isso é... Vamos. Vamos. Atrás dessa felicidade que nós queremos apoiar. De vocês dois. Não só de você. De vocês dois. E de seus filhos. Que você vai ver daqui a pouco. Esses dois meninos. Lindos. E inteligentíssimos. Com a educação perfeita. Que a mãe deu. Até agora. Raimundo. Para você. Que foi... Sua vida um pouco. Como que... Você é nativo daqui da ilha? Não. Sou nascido do interior de Amargura. É... Fui nascer... Fui criado na zona rural. É... Fazendas. Trabalhando com meu pai. E depois. Vim pra ilha. Com esse... De lá. A gente... Eu gostei dela. Ela gostou de mim. A gente começou. E estamos aí. Vivendo. Essa dificuldade que ela tem. De se locomover. De fazer as coisas. Às vezes ela não tem nem como. Às vezes diz. É... Ela quer dar alguma coisa aos filhos. Mas as condições não tem. É... A gente queria mesmo. Estava planejando de ver se conseguiu material para... Aumentar a casa lá. Que é um quarto e sala. Como ela falou. E é isso. É... A dificuldade. Eu estou desempregado. Estou sem trabalho. E é isso aí. Mas a gente está aqui. É... Lutando. Batalhando. E pedindo a Deus. Cada dia. Que venha a mudar a nossa situação. E que... Que formação você tem? Você falou que você trabalhou mais na fazenda. Fazenda. É... Então você está procurando um trabalho. Desse... Desse tipo. Ajudando o servente. De pedreiro. Você sabe trabalhar nisso também. Então podemos falar aqui agora. Que você precisa de trabalhar. Você é um homem corajoso. Que tem responsabilidade agora. E que tem muito amor por nossa amiga aqui. Então é muito interessante. De saber isso. Que ela. Nossa amiga. Está com uma pessoa... Que é um homem. De verdade. Vamos falar assim. E de nada. Me fala. Você tem... Como falar? Independente da sua casa. Que claro. Preciso de um mínimo. Mas você tem um sonho. Um grande sonho. De ter minha casa. E de ter meus móveis. Porque... Eu tive uma... Uma certa... Uma certa... Convivência com uma pessoa. Muito antes de eu conhecer Raimundo. Fui morar em um lugar. E... Minhas coisas ficaram tudo lá. Por falta de... Condições financeiras. Para poder... Pagar o carro. Pagar a dívida que eu estava lá. Que era... Era... 2.600 reais. Do aluguel. Então você... Você... Foi... Viver fora da ilha. Foi. Fui viver fora da ilha. Fui tentar a vida com outra pessoa. Porém não deu certo. Eu vim embora. Cheguei aqui. Tentei. Consegui aqui um carro. Para poder... Ir buscar minhas coisas. E... Consegui o valor. E... Já tem dois anos. Que eu não consegui. Entendeu? E minhas coisas... Tudo que eu tinha ficou para trás. E você tem a ideia de... De recuperar? Ou você esqueceu? Não. Ou você quer de novo uma vez? Ou você quer buscar... Não. Suas coisas lá? É aquela coisa. Uma... É... Cada coisa é cada coisa. Tem que haver uma possibilidade. Se tiver a possibilidade de eu ir buscar minhas coisas. E eu não achar quem possa me dar tudo novamente. Eu aceito... Se alguém quiser... Me proporcionar isso. De me ajudar. E buscar minhas coisas. É... Porque suas coisas... É... É... Coisas de que? Moveis... Roupas... É... Por exemplo... Ficaram documentos dos meus filhos lá... Roupas... Cartão de vacina... Essas coisas que hoje tem pendência... Para poder resolver alguma coisa aqui na cidade. Porque... Ficaram tudo lá. Hum... Ficou... Meus móveis... Entendeu? Ficou uma cadeira... Uma cadeira que estava... Não estava muito boa. Mas... Dava para quebrar um galhão. Que essa daí já está na decadência. Hum... E... Ficaram tudo para trás. Porque eu não tenho condições de ir buscar. Porque... Para eu tirar minhas coisas, eu tenho que pagar. Ah... Ok... Esse... Dois mil quanto? Dois mil quinhentos reais? É... Dois mil quinhentos reais. Isso é... Dívida de aluguel? É... Porque... Pelo tempo que eu vim de lá. Que eu deixei as coisas lá. Ué... E aí ficou na casa alugada. Hoje já... O valor já está em... Dois mil quinhentos reais. Não... A casa é vazia lá. Hã? Não tem ninguém... Mas você está alugando esta casa. Foi. Eu morava na casa. Ué... E quando você saiu de lá, a casa ficou assim o nome? Não. Eu... Era aquela coisa. A casa ficou com minhas coisas. E eu vim pra poder conseguir o carro. E o valor que eu estava devendo. Uh... Pra poder pagar. E trazer minhas coisas. Ah... Ah... Só que... De lá pra cá eu não tive condições nenhuma de buscar. E ficou tudo pra trás. Ok. Vamos ver... Vamos ver um pouco esse negócio. Você precisa de um caminhão? Um combi? Ou quem? É muito... É um caminhão no caso. Vamos ver isso. Mas hoje eu também não lhe dou certeza se as coisas continuam ainda lá. Porque pelo tempo... Vamos ver. Vamos ver isso. Vamos ver isso. E como a casa era alugada, ele não vai deixar minhas coisas lá o tempo todo. Lógico. Pelo valor que eu devia a ele, ele tomou posse de algumas das coisas que eu tinha. Pelo valor que eu estava devendo. Mas... E aí hoje eu não tenho certeza se tem mais nada lá. Então... Podemos resumir. Seu grande sonho é de voltar à sua vida normal. A minha vida normal. Com suas coisas. Talvez sua nova casa. Uma nova casa armada. Com seus filhos. Isso. E você, Raimundo? Você tem um sonho? Com o pai a gente tem. Um grande sonho. O meu sonho é ter um lugar, uma casa para me ter conforto, sabe? Sempre falo alguma coisa, entendeu? Aí tem as dificuldades, vem as dificuldades. Então eu estou com ela. O mesmo sonho que ela quer, eu quero também, entendeu? Aí a gente agora, a gente não sonha ela só por ela e nem eu só por mim. A gente tem que sonhar junto. Excelente, excelente. Gostei disso também. E é isso aí. Estamos juntos, né? Isso aí eu pego o dia que Deus quiser. Ué, claro. Graças a Deus. Falamos um pouco agora, de uma maneira geral, de sua situação. Quando você está saindo da casa. É que você pode sair da casa quando você quer. Um, você está limitada quando tem chuva, por exemplo. Um pouco que conhece um pouco a situação da sua casa e da sua rua lá. Tem muito lama, tem muita coisa. Então você está limitada para sair. Como você chegou aqui no estúdio do Planeta Begui, com o Raimundo e sua cadeira. Se o Raimundo não está lá, você não pode chegar aqui. Não. Porque na condição de chegar até o Mar Grande, até porque você vem de Riachinho, lá acima, alto de Riachinho, para chegar ao centro, para ir, não sei, ao banco, ao mercadinho, não sei o quê. E você não pode fazer isso. O que você precisa? Você precisa de... Não, me dá um pouco de ideia. O que podemos fazer? Porque talvez não só você que está numa situação assim, aqui na ilha. Então podemos falar um pouco. Ninguém está olhando por pessoas que têm dificuldade. Não sei. Sua situação, você já falou com autoridade ou não sei o quê? É, eu falei com várias pessoas, inclusive com alguns políticos, entendeu? Mas solução que é bom nunca chega. Sempre aquelas promessas, só promessa, só promessa. E a gente continua naquela lixa, naquela lama. Principalmente quando chega o inverno. É um horror. Para mim, principalmente, eu fico decadente de sair pelo fato de eu andar no chão. Então adquiro muita bactéria, entendeu? Adquiro muita micose. E, como eu disse, se tiver uma possibilidade entre eu ter uma operação e ter uma cadeira motorizada, eu espero que uma dessas situações seja resolvida. Porque eu necessito muito. E é muito difícil para mim. É verdade. Então podemos ver que não tem estratégia aqui na ilha sobre a pessoa. Porque você conhece a associação ASDEF. Eu sei que eu sou diretor da ASDEF e nós temos 140 pessoas deficientes aqui na ilha, repertoriadas. Talvez tem mais. Mas tem só um transporte que a prefeitura dá, posso três vezes por semana, por hemofílicos que vão a Salvador. que tem um negócio de sangue a fazer, ou fazer exame. Mas não tem estratégia. Vamos falar de político, mas talvez não tem estratégia também de pessoas que têm outro poder, que é político. Como, por exemplo, você vai ao mercado. Não tem rampa para o mercado. Não tem lugar específico para andar. Se mesmo você tem uma cadeira motorizada, você vai andar. Você vai andar na rua ou sobre a calçada. Porque a calçada tem só buracos. É. Buracos. Isso que tem uma legislação que você pode andar com uma cadeira motorizada na estrada. É. Devemos saber. Vamos buscar a lei, talvez. Então, tudo isso faz com que a situação aqui na ilha é muito precária. Agora, podemos falar de outra coisa? Você quer falar de quê? De uma coisa que... Não sei se você... Porque conheço um pouco você. Eu sei que você gosta da vida. Gosto muito de viver. Já viu você dançando. Ela dançando. E o Raimundo Gosto também. Também. Cortais. Eu tenho uma certa felicidade, entendeu? Que eu, graças a Deus, eu tenho vida. Eu tenho saúde. Só essas pendências, como eu acabei de falar. Só a felicidade de viver, você quer. Porque a minha felicidade de viver é... É isso aí que eu falei. Eu ter meus filhos, ter minha casa. Como eu tenho meus filhos, ter minha casa. Amigos. Ser feliz, poder sorrir, sem dor de cabeça, sem ter pensamentos ruins. Porque já me bateu, muitas e muitas vezes. Inclusive, já pensei até em tirar minha vida. Por quê? Procuro ajuda de um lado, não acho. Procuro de outro, não acho. Procuro nas pessoas que podem realmente ajudar. E não há essa possibilidade. Porque, às vezes, as pessoas podem ajudar, mas dá as costas. Só pelo fato de a gente precisar. Entendeu? Então, a minha felicidade é essa. Eu preciso ter uma cadeira motorizada. Para que eu possa me locomover. Ou uma cirurgia. E ter minha casa. Minhas coisas que eu tenho. Que eu tinha. Ou que eu tenho. Ainda não sei. Ou que eu venha a ter novamente. Porque, hoje, no momento, eu me encontro na minha casa praticamente sem nada. Para o que eu tinha. Para o que eu deixei para trás. Hoje, eu me encontro sem nada. E aí, a minha felicidade é isso aí. Porque, apesar de tudo isso, eu ainda sou uma pessoa feliz. Eu agradeço muito a Deus pela vida que eu tenho. Porque, sem ser eu, tem outras pessoas que sofrem muito mais do que eu. Mas, eu sei que Deus vai me dar a oportunidade de ser feliz de novo. Mais do que o que eu já sou. É claro que a sua motivação é os filhos também. É. Porque ele merece uma... Uma vidinha melhor. Não, é uma mãe como você é. Ele merece. É. A educação que você dá, que você está dando aos seus filhos, ninguém pode falar mal deles. Contrário. Meninos. Excelente. Com certeza. Raimundo, me conte um pouco. Quando você chegou aqui na ilha, por que você chegou aqui na ilha? E por que você quer ficar aqui na ilha? Bom, quando eu cheguei, eu vim lá do interior com meu pai e minha mãe para a casa da minha irmã, que ela mora aqui. E meu pai, ele é deficiente. Ele deu um problema de AVC, então ele ficou deficiente. Ele perdeu a fala, ele perdeu o movimento do lado. Aí, para vir, com a mãe e ele para aqui, para passar uns tempos para sair de lá da rotina. Aí, eu vim, cheguei aí, fiquei na casa da minha irmã. Aí, com poucos dias, eu fui e não conheci de nada. Aí, a gente começou a conversar. Ela disse que queria ir na praia, se eu poderia levar ela. Falei, posso? Aí, foi eu, meus sobrinhos, a filha dela, minha sobrinha. Ele disse, ó, a galerinha para a praia. Aí, nós foi para a praia, chegou lá, por lá, nós ficou. Aí, nós voltamos para casa, deixei ela na porta da casa dela. Voltei para casa, fui, tomei banho, tirei o sal. Aí, quando eu voltei, fiquei lá conversando com ela. Aí, a gente começou se entrosando e conversando. E deu certo a gente se envolver. Já estou com ela há oito meses. Gosto dela. Não sou assim, não tenho preconceito pela dificuldade e o problema que ela tem. E, para mim, não importa. Importa que eu gostei dela e ela gostou de mim. É certo que a gente vive num país que existe muito preconceito com as pessoas. E é isso aí. Eu gostei dela e, então, pretendo ficar aí, ó, com ela. E, se não der certo eu ficar aqui, eu acho que eu volto para o meu interior e levo ela comigo. E os dois filhos dela. E os dois filhos dela. E o futuro, vocês dois, é excelente. É, que nem a gente diz, que o futuro a Deus pertence, né? Mas a gente também tem que correr atrás das coisas que a gente vê que é melhor para a gente e que a gente dá valor. Porque a vida a gente só tem uma só. Ela, sei lá, ela é assim, é espontânea, é brincalhona, é extrovertida. A gente sai, vai para a praia, ela dança, eu brinco com ela, a gente brinca, ela não tem... Assim, aquela coisa de dizer assim, ah, porque eu tenho essa deficiência, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, todo mundo pode dar a maneira do possível, mas cada um do seu jeito. Ela está assim, não é porque ela quer, foi pela vontade de Deus ou por algum problema que a gente não pode explicar, né? Eu mesmo não sou especialista, ela também não, mas é isso aí. E ela velho, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre para cima, difícil você ver ela para baixo triste. Então, acho que foi, mais o que me encantou nela foi isso. A energia dela. A energia, é. Olha aí a surpresa dela. Olha lá, podemos ver um pouco sobre o trabalho. Você lembra, Nalva, que há três ou quatro anos nós falamos juntos sobre uma possibilidade de um trabalho na prefeitura. Eu quero que você me conte isso. Porque nós sabemos que na prefeitura tem obrigação de empregar 2% de todo o trabalhador da prefeitura, tem 2% de deficiência. Vamos falar assim. Acho que esse é um termo exato. Me lembre, que você foi, não sei se é o governamento antes ou agora, você foi lá na prefeitura por pedir um trabalho? Não, eu não fui pelo seguinte, porque eu cheguei lá na prefeitura e procurei me informar a respeito do trabalho. Porém, disseram que já tinha uma pessoa que já estava exercendo o trabalho que tinha uma deficiência igualmente a mim. Por exemplo, você sabe até quem é? Dóa. Dóa, Eduardo, sim. Quem anda na cadeira de roda também. Então, foi aquela coisa. Eu não tive a oportunidade de exercer o trabalho pelo fato de já ter alguém ocupando. O que foi esse trabalho? Não, não cheguei a saber, não cheguei a me informar totalmente porque a pessoa só me falou. Já tem uma pessoa já exercendo a profissão para quem é para um deficiente. Então, eu peguei e saí de linha. Porém, sim, é aquela coisa. Também, se fosse para mim trabalhar na prefeitura e ser de carteira assinada, eu perderia meu benefício. Eu não vou soltar o que está seguro para pegar uma do ano, né? Não, depende. Se você tem carteira assinada, você tem mais que um salário mínimo. Você tem mais que isso. E você tem INSS, você tem pensão, você tem tudo. Então, é melhor ter um trabalho de verdade com salário mais alto com todo o benefício por sua pensão. Agora, é verdade que se você tem uma azul, uma pensão agora, que é um salário mínimo. Claro, mas eu sei que na época nós falamos, essa mulher que tem sorriso, que tem inteligência, que sabe falar bem, que sabe ouvir ou falar com um telefone, pode aprender rápido a mexer no computador. Então, tudo isso é interessante. Eu penso que na prefeitura não tem pessoas que têm visão sobre a possibilidade que você tem fora das suas pernas. Você tem a inteligência e a possibilidade de trabalhar num escritório. Então, isso é uma coisa a pesquisar. Entende? Entende? Mas entende sua situação que você não vai deixar de um lado por uma coisa que está voando. Mas se tem um contrato com carteira assinada, não tem. Porque eu penso que não precisa de um concurso público para isso. Mas eu quero pesquisar isso. Vamos falar para os nossos telespectadores e eu vou buscar respostas. Porque o que me falaram é que se eu for exercer esse trabalho pela prefeitura, eu perco o meu benefício. Aí fica difícil. Porque depois que eu não tenho nenhum benefício, posso perder também o trabalho no dia. E aí eu vou sobreviver de quê? Não. Se você tem um trabalho com carteira assinada, você não tem mais benefício. E você tem mais que um salário. Se você acabou esse trabalho, você voltou à situação? Não sei. Você quer falar de um assunto particular ou podemos finalizar hoje sobre isso? Vamos tentar procurar ajuda. Procurar o meio de trazer seus negócios, de se mover suas coisas. Ver toda pesquisa, talvez ter uma chirurgia. Ver como fazer. Tudo isso eu vou traduzir em francês e vou mandar sobre TV para Itabegui. E ver uma cadeira. Porque uma cadeira com motor deve ter rodas grandes. Porque quando as pedras e tudo que você tem, o buraco que ele tem na rua, se você tem pequena, você sabe isso. Deve ter uma coisa bem maior. Mas essa, daqui eu já vi. Eu tenho uma colega em Camassari que ela tem deficiência também. E ela tem uma motorizada. Ela tem... Ela pode ir a todo lugar? A todo lugar. Ela tem redução para a ladeira, ela tem redução para buracos, ela tem redução para isso tudo. Preciso de saber. Marca, preço, tudo isso. Vou colocar sobre internet. Pode ir lá. Costa, quanto? Velocidade. 15, 20 mil reais. Não sei. Vamos buscar esse negócio. Voilà. Muito obrigado. Ok. Um pouco atrasado. Feliz ano novo. Para você também. Feliz ano de 2012. E próxima vez. Muito obrigado. Tchau, tchau. Ok. Fica com Deus. Você também. Pode ir andando? Você aqui na cadeira. Não, na cadeira. Depois que você tem uma... Boa hora. Tchau, tchau. 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 Tchau, minha linda. Tchau. Tchau, meu lindo. Tchau. Vamos ver se o que podemos fazer. Voltou quando você quiser. Tchau. 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 Tchau, minha linda. O que é que é o cara?